No sábado, 27, o Botafogo venceu a portuguesa RJ em 3 a 1, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, com gols de Carlos Eduardo, Vitor Cuesta e Raí, enquanto o tento adversário foi feito por. Com a vitória o glorioso garantiu sua ida para a final diante do Aldax RJ, a busca por um título, irá tirar a pressão para o decorrer do ano. Em busca de reformulação no elenco, John Testore está de olho no mercado para contratar alguns jogadores para 2023, um dos últimos alvos do sócio majoritário é Diego Hernandes, uruguaio que substituiu a rascaeta na seleção quanto jogador do Flamengo estava lesionado. Entretanto, neste sábado, um, foi acertado o empréstimo de dois jogadores que estão fora dos planos de Luiz Castro para o Santo André. Trata-se de Lucas Barreto e Vitinho, que atuam na equipe B, a informação foi divulgada pelo canal TF. Ambos serão cedidos por empréstimo para ganhar mais rodagem. Vitinho chegou a atuar no time principal do Botafogo no Carioca 2022 até se machucar gravemente e tem contrato até o fim de 2025, enquanto Lucas Barreto tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2024. Os dois irão jogar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Santo André. O anúncio da chegada dos atletas devem acontecer nos próximos dias. Botafogo e Aldax RJ se enfrentam no domingo, 2, às 18 horas, Estádio Raulino de Oliveira.